Aloha galera, Ela no Mar na Área, vamos conhecer o livro de regras do Handsurf de Alagoas? Fica ligado! Hoje eu estou aqui com o Alberto Mariano, ele que é diretor técnico do Handsurf Clube de Alagoas e ele vai explicar pra gente como é que sucedeu esse livro de regras e o porquê. Então, primeiro eu gostaria de falar o que me credencia a ter criado esse livro, né? Eu pratico o Handsurf de Alagoas há 32 anos, fui competidor, já fui campeão alagoano mirim, júnior, open, enfim. E de 96 pra cá eu comecei a fazer cursos de arbitragem de surf, né? Do surf de prancha tradicional. Então, eu tenho alguns cursos pela ISA, International Surf Association, CBS, que é a Confederação Brasileira de Surf. E já trabalhei em vários eventos também de surf aqui no francês, no nordeste, enfim. E fui convidado pra ser diretor técnico do Handsurf Clube. E uma das primeiras providências foi a criação do livro de regras, porque o esporte tava, digamos assim, sem uma direção a seguir dentro das competições, né? E foi necessário a criação de um livro pra gente traçar, digamos assim, os parâmetros de julgamento do Handsurf. Show! E ele foi criado recentemente, mas naquela época do primeiro campeonato que teve lá em Noronha, vocês já tinham esse pensamento, o pessoal do clube, os pioneiros? É, então, a gente, naquela época, você tá falando de 2006, quando a gente fez o primeiro campeonato em Noronha, depois a gente fez mais um em 2011. E naquela época, a gente já tinha uma noção do que fazer, de como julgar, mas a gente não tinha isso ainda, digamos, por escrito, entendeu? Uma coisa oficializada, digamos assim. Mas já se tinha uma noção, até porque a gente vem fazendo campeonatos de Handsurf em Alagoas desde os anos 80, né? No início, a gente se baseava muito no que a gente sabia a respeito do bodysurf, né? Mas como o nosso esporte é diferente, ele traz muitos elementos do surf, então a gente sentiu essa necessidade aí de criar regras específicas para o Handsurf de Alagoas. No show. Aí eu tenho uma dúvida. Ele foi criado especificamente para o Handsurf de Alagoas, mas algumas dessas regras a gente consegue aplicar em campeonatos de bodysurf ou em campeonatos de Handsurf que não sejam com os palmares de Alagoas? É, então, essa questão aí tem causado até uma certa polêmica, né? O pessoal tá meio sem entender como seria isso, mas o que acontece é o seguinte. E o livro de regras, ele fala que o principal ponto a ser observado pelos juízes é o compromisso e o grau de dificuldade das manobras, certo? E em momento algum ele fala na prancha que o atleta deve usar. Se ela é uma handplane, se ela tem um encaixe da mão diferente, isso aí não vai importar. O que vai importar é a manobra que você vai fazer com ela, entendeu? É como num campeonato de surf. Se você vai surfar com uma prancha 6'10, o cara vai surfar com uma, sei lá, uma 5'11, não importa. O que importa é o desempenho dele na onda. E da mesma forma acontece com o critério do Handsurf que nós criamos aqui. O atleta pode pegar uma prancha maior, pode pegar uma prancha menor, pode pegar uma prancha com um encaixe diferente. O que a gente quer é que ele siga o que diz o livro de regras, ou seja, manobrar na parte crítica, com velocidade, pressão, fluidez, compromisso nas manobras, o grau de dificuldade das manobras. Então, se um cara consegue, com uma prancha, com um encaixe diferente, seja ela qual for, fazer um bottom turn lá em cima e atacar a onda, fazer uma manobra, fazer um cargo e depois fazer uma rasgada lá em cima, não importa a prancha que ele está usando, o que importa é se ele vai conseguir fazer essa manobra, entendeu? A questão é essa, tem se falado muito que certa prancha, outra prancha, mas a questão é seguir, o que diz o livro de regra, sem importar a prancha que você vai estar usando. Show! E eu sei que teve um seminário, também recentemente, onde vocês se reuniram para explicar um pouquinho mais sobre o livro, para tratar algumas dúvidas que as pessoas tinham, principalmente os atletas, até mesmo os juízes. E como que está isso em relação aos demais estados aqui do Brasil? É, esse seminário foi organizado pelo Handsurf Club, né? Foi o lançamento do livro e teve a presença legal de bastante gente que se interessou. Agora, assim, essa é uma outra questão que causa uma certa polêmica, porque às vezes é mal interpretada essa questão de levar para outros estados, entendeu? O que eu posso dizer é que a gente não tem o poder de impor que outros estados usem as nossas regras. Nós criamos as nossas regras, vamos segui-las, mas a gente não pode impor os outros estados que as sigam também. A gente pode sugerir, entendeu? Está aqui o livro de regras como uma sugestão, é coisa que a gente já vem usando há muitos anos. Então, não é uma questão de impor nada a ninguém. A gente aqui em Alagoas vai seguir a cartilha do Handsurf Club e os outros estados que queiram seguir também. Seria uma boa que todos pudessem acompanhar, quando se trata de Handsurf, seguir as regras que nós criamos aqui. Show! E o que que torna bem específico do Handsurf de Alagoas, na tua opinião, quando você pega esse livro de regras? É, então, aí a questão do Handsurf de Alagoas ser, digamos que 90% baseado no surf de prancha, né? As manobras do surf de prancha, rasgadas, floater, batida, cutback, né? Manobras que vêm do surf. E, segundo, porque o surf mundial, ele já vem testando muita coisa ao longo dos anos, aí eles já testaram de tudo, né, cara? Eles têm muito know-how com relação à competição. Houve uma época, por exemplo, que eles colocavam uma boia em outside e o surfista tinha que ir lá circular aquela boia para poder ganhar interferência, né? E depois foi vendo que algumas coisas funcionavam, outras não. E eu acho que o que chegou hoje, o que é hoje o critério mundial de competição de surf é uma coisa que funciona muito bem, entendeu? Então a gente foi buscar a fonte aí, né? No que já foi testado, já foi, já foi, assim, usado bastante, bastante vezes e tem dado certo, né? O que eles usam hoje, a ideia é essa. Conta só pra gente o que que tem nesse livro de regras que vocês colocaram e que também tem no livro de regras do WSL lá do surf convencional. Tá, então, toda a parte do julgamento de como julgar o atleta na água, o desempenho do atleta, toda essa parte aí é igual a do surf convencional. Compromisso e grau de dificuldade das manobras, a questão da velocidade, o speed power flow que os gringos falam, né? Toda essa questão aí, manobras inovadoras e progressivas, tudo isso a gente não mexeu nessa parte aí, tá? Que a gente entende que isso aí tá muito bem feito, foi testado ao longo dos anos, então serve muito para o rende surf de Alagoas, então a gente não mexeu. Agora, por exemplo, tem coisas como a questão da prioridade, a gente não adotou essa questão de prioridade ainda, pode ser que no futuro a gente faça novas adaptações e venha ter um juiz de prioridade, placas de prioridade. Tem a questão do número de ondas que o atleta pode surfar, a gente adotou isso da WSL também, porque antes ele podia surfar apenas 10 ondas, ou 12, no caso de, podia chegar até 12 em caso de interferência, Mas hoje a gente tirou essa regra, ele pode surfar quantas ondas ele quiser, dentro do tempo da bateria, claro, certo? A escala de notas que os juízes devem dar para as ondas, a gente adotou também, inclusive essa atual que a WSL tá adotando agora. Legal. E assim, fizemos adaptações em outros detalhes da competição, mas a parte do julgamento basicamente é a mesma que a WSL tem usado ultimamente. Legal. De repente, o que pode faltar para o pessoal não ter um padrão nos critérios de julgamento em vários campeonatos, Isso eu tô falando, mas eu não vou em campeonato porque eu não gosto de competir, mas eu vejo muito essa repercussão, essas polêmicas de A minha nota deveria ter valido tanto porque eu fiz tal manobra, o cara só fez a parede, o cara só dropou, rola muita polêmica aqui nesses eventos que tem no Brasil. De repente, o que falta para essa galera adotar um padrão são mais seminários, a divulgação de um livro de regras, né, para que as pessoas pudessem conversar e falar Olha, acho que aqui tem que ter uma adaptação, acho que aqui não cabe esse tipo de regras, que a gente pode fazer em outro formato. Não sei, tô imaginando aqui. Essa questão da formalização, digamos assim, isso aí é bem mais fácil com o bodysurf, entendeu? O bodysurf, ele é uma coisa só no mundo inteiro. É calçar uma nadadeira e não precisa de prancha. No handsurf é um pouco mais complicado porque existem vários tipos de pranchas, né, mas eu acredito que essas regras, elas podem ser usadas com qualquer tipo de prancha. É uma questão apenas de a gente expandir, né, como eu falei, a gente não tem o poder de obrigar ninguém a usar nossas regras, mas a gente pode sugerir, porque afinal de contas a gente já vem há muito tempo com isso, né, e é uma questão dos outros estados aí aderirem às regras, né. A gente mandou esse livrinho para vários estados, para Bahia, enfim, vamos ver se as pessoas, digamos assim, as organizações, né, as associações de outros estados aí aderem às regras, seria uma boa. Se não, também, assim, todo mundo, são livres para criarem suas próprias regras também, né. Claro. Fica a critério aí. Talvez uma coisa que possa facilitar esse intercâmbio de informações é proporcionar a versão integral desse material em PDF para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo possa acessar, né. Então, de repente, a gente deixando nosso e-mail, os nossos Instagrams aqui, para o pessoal fazer algum tipo de contato e a gente pode fazer essa troca, não sei o que que tu acha, né. Então, a gente tem todo esse material, né, disponível, ainda existem os livrinhos, né, na versão física aqui, mas quem se interessar, cara, deixa o e-mail aqui nos comentários e a gente vai estar sempre olhando e a gente manda em PDF para quem estiver interessado em conhecer as regras, não é boa. Muito legal isso. É, eu acho que é isso, né, seguir o clube também é interessante, né, para poder ficar atualizado, cada vez tem um seminário, um evento que possa esclarecer essas questões. Quem gostou do vídeo, deixa aquele joinha, compartilha também com outras pessoas, que às vezes tem uma galera que está interessada nesse assunto, mas não sabe onde, pode encontrar, então pode ser um caminho que vai facilitar essa questão. Também pode me seguir lá no meu Instagram, que é Parada Letícia, beleza? Aloha galera, até a próxima!